Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Manaus, cara, e a gente tá de volta aí com o canal E eu tô trazendo pra vocês uma série de jogos que marcaram aí a época quando eu era criança, adolescente, há muito tempo atrás aí Espero que vocês gostem e hoje eu vou trazer pra vocês Tony Hawk 2 Que foi um dos jogos que eu joguei muito, gostava demais, espero que vocês curtam aí, relembrar aí esses jogos aí, beleza galera? Vamos lá! Mano, o que mais era legal nesse jogo, cara, era a música, mano A música é show demais, velho, escuta esse sonho, olha aí, ó Ai, caramba, morri Mano, eu não me lembro direito como é que se joga, eu não me lembro direito como é que faz as coisas, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue tirar daqui É um jogo muito top, velho, a música, a emoção, a jogabilidade é muito boa mesmo Me diverti muito com esse jogo, cara Se você jogou esse jogo aí também, se divertiu, fale a respeito aí, comente aí, deixe no comentário aí o que você achava desse jogo e tal, o que você acha disso Mas é muito da hora, velho, tá? Eu tô jogando aqui o modo free, porque eu não vou fazer missão nem nada, mas se a galera curtir, talvez eu possa trazer aí uma série de missões aí no Tony Hawk aí, beleza galera? Mas vamos lá, vou tentar aqui fazer o especial dele aqui, vamos ver se consigo fazer o especial dele aqui, vamos lá Galera, quem sentiu a falta do canal do Manaus aí, comenta aí também Ai, quase, mano, quase, velho, o que eu fiz, mano Vamos lá, vamos lá A gente tá fazendo uma série também de Minecraft aí, galera, também no canal, tá? Você que curte Minecraft e quiser participar, é uma série de survival, zoando no survival, então a gente cria algumas tarefas pra galera fazer no survival e a galera tem que fazer lá Então é uma série muito da hora, espero que seja legal pra todos que participarem, beleza? E vamos voltar com a nossa live de entrevista aí, tá? Que vai ser uma vez por semana, entrevistando canais aí ao vivo e deixando lá no canal pra galera conhecer e ganhar inscritos também, entendeu? Então espero contar com a ajuda de vocês aí, beleza galera? Mano, esse jogo é muito da hora, mano Mano, dá vontade de o cara jogar só pra escutar a música, mano, a música é muito foda Deixa eu sair daqui que tem um ventiladorzão imenso ali, doido, tá de switch, mano, olha isso Vamos lá, vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá Vamos ver se consegue fazer agora, agora vai, agora vai, agora vai Ô, bicho É muito ruim, velho Olha o som, mano, curte o som, velho Não sei se eu vou pegar a copyright aí, mas eu não tô nem vendo, mano O som é muito da hora Vai, 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 tchananá, nananá Eu quero que você também comentasse aí no canal aí, cara Comenta aí qual tipo de vídeo você quer ver no canal, entendeu? Eu tô pensando em trazer uma série de LOL, tipo Rumo ao Prata, Platina, sei lá, rumo a algum lugar, mano, entendeu? Uma série de LOL aí É um jogo que eu curto pra c******, que eu jogo muito, mano, LOL Jogo muito não de ser bom, eu jogo muito de... eu gosto de jogar, entendeu? Vocês entenderam, né, e tal Então, galera, é isso aí, galera Eu queria mostrar um pouco desse jogo aqui pra vocês Que um jogo que... Pô, marcou a minha adolescência aí Muito da hora esse jogo, cara Eu vou fazer esse especial, mano Eu vou fazer esse momento Agora vai, ó Vai, garoto, especial, especial Errou Especial, que foda Especial, dói, não cai não Agora é toda hora, mano Agora eu peguei a manha daí, ó Vai 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 Desfiagem, mano Muito top, velho, esse jogo Então vale a pena você relembrar aí Seus momentos aí E jogar Baixar e jogar aí com a galera aí, tá? O emulador de PS1 e mais um jogo aí Eu vou deixar na descrição aí O link na descrição Valeu, galera Beleza? Muito obrigado a todos aí Que gostam do canal do Manaus Sempre acompanha aí Deixe seu like Comenta aí o que você quer ver aí Comenta as coisas que eu pedi aí no vídeo aí, beleza? Então fique com Deus, galera E vamos nessa Falou